Fala galerinha, nós somos outro prazer dentro do Cristiano, temos um recado importante pra vocês. Isso aí, no dia 5 de dezembro vai acontecer o nosso show, um jantar beneficiente em prova do hospital de base. Esse hospital maravilhoso que dá muito orgulho na nossa cidade de São José do Rio Preto. Por exemplo, meu pai há um tempo atrás precisou, foi muito bacana, atendimento é maravilhoso. A gente tá muito orgulhoso de estar fazendo parte. A mãe trabalhou lá por mais de 30 anos. A gente tá muito orgulhoso de fazer parte disso, a gente tá convidando todo mundo pra ir lá, dia 5 de dezembro. É isso aí, gente, bora ajudar porque com certeza a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente pode precisar. Então é isso aí, a gente conta com a presença de cada um de vocês.